Nós, como vocês sabem, o tema este ano, os jovens chamados a transformar, nós tivemos em conta toda a grande mobilização que estava a ficar no nível da Igreja, no sentido de ouvir, escutar as novas gerações e encontrar formas de comunicação, de linguagem que sejam perceptíveis e que, além disso, também mobilizá-los para inovar e para dar um ponto de vista do que houve à transformação do mundo, é por isso que chamamos a transformar. Nós tivemos uma hesitação, quer dizer, por transformar um verbo transitivo, podíamos dizer, transformar a Igreja, transformar o mundo, transformar, no fim de contas, deixámos em aberto, porque as áreas de transformação são múltiplas e, portanto, deixámos em aberto intencionalmente esta questão. Portanto, hoje, nesta primeira sessão, nós temos em conta duas realidades, que são duas realidades que também foram objeto de debate, que os jovens estiveram a acompanhar o sino dos bispos sobre os jovens, que é o novo ambiente digital, as questões de cuidar da Casa Comum, que é uma questão que eu sempre penso que este ano merece muita atenção, uma questão de dizer, também envolvidos na rede cuidar da Casa Comum, que atualmente é dirigida por João Ambrósio. E a Rita Rita, talvez. E pela Rita. São disparçados. São dirigida, dirigida em, são os dois que dirigem. E, portanto, nessa medida, é muito importante também, são estes os desafios que temos presentes. Nós, é para nós uma grande satisfação contar hoje com a participação aqui, vamos dar a palavra, primeiro a palavra, lugar, um grupo de jovens que tem vindo do Graal, para discutir várias questões, da atualidade, dos desafios contemporâneos. É ação, não é? Elsa. Elsa, João e Maria. É isso. São meninas. Em duas letras, o resto é o rapaz. Contém, é ação. Elsa, Elsa, Elsa. Bem, e portanto, vão falar por esta hora, a Elsa, o João e a Maria, e depois darem aqui a palavra também aos nossos, aos outros colegas de mesa, e haverá, naturalmente, um debate que o meio é habitual. Portanto, dar-lhe a palavra à Elsa.